Vila Nova e Água Compridense no Zé Galinha pela quinta rodada do Campeonato Amador. Água Comprida joga fora com o objetivo de manter a liderança do Campeonato. Estamos jogando na casa do Vila, que é uma boa equipe também. Só que futebol a gente tem que olhar o time da gente. Nosso time tem condição de jogar com o time desde igual para igual. Vamos procurar sair com o resultado positivo daqui. Já o Vila Nova joga em casa e quer a vitória. Você tem que ter respeito, mas você não tem que temer ninguém. Então vamos para cima, vamos buscar os três pontos, que com o resultado do jogo que teve antes aí, para nós vai ser muito bom se a gente ganhar. Começo de jogo, tentativa de Corujinha, a bola pega na zaga e sai. Edson cobra escanteio, a zaga tira, evitando o gol olímpico. Ivo chuta na trave e na volta a PC manda para a rede. Novamente o gol de PC, fazendo Vila Nova 1, Água Compridense 0. Cezinha bate escanteio, Obina cabeceia e deixa tudo igual. Outra vez o gol de Obina, fazendo Vila Nova 1, Água Compridense também 1. Nesse lance, Gustavo Piau reclama e recebe cartão vermelho. Com 36 minutos, o Vila Nova fica com 10. Um minuto depois, Erivelton também recebe cartão vermelho. Os dois times agora com 10 jogadores. Cobrança de falta e Popote cabeceia para fora. Primeiro tempo termina assim, Vila Nova 1, Água Comprida também 1. É, subi bonito ali, conseguimos fazer o gol de empate. Mas é continuar respeitando a equipe do Vila, para poder fazer mais gol e nós sai vitoriosos. E o nosso time tomou o gol, parece que desesperou, não precisava disso. Mas dá para consertar, a gente está lutando aí, vai dar para consertar isso aí. Agora a segunda etapa, Robson tenta por cobertura por cima do gol. Givaldo bate cruzado, Robson divide com Rodrigo Piau e a bola entra. Outra vez o gol da Água Comprida, que vira em cima do Vila, 2 a 1. No contra-ataque, Corujinha chega livre pela esquerda. O goleiro Rodrigo comete falta e ganha cartão amarelo. Petrinho faz a jogada pela direita, chuta forte e Rodrigo manda para escanteio. Cobrança de escanteio, Edson cabeceia e Dorvani faz a defesa. Grande jogada de Cezinha, que toca para Ovina. A Água Compridense pede pênalti no lance, mas o árbitro Maurílio não marca. Aí a jogada outra vez. Popote cobra falta depois da cabeçada, a bola vai para fora. Final de jogo, Vila Nova 1, Água Compridense 2. Com a vitória, o time de Água Comprida mantém a liderança do campeonato, agora de forma isolada. Sempre vencer, realmente é muito bom. E vem trabalhando durante a semana para chegar onde nós estamos chegando. Falta muito ainda, mas com certeza vamos chegar entre os quatro da frente. É uma partida importante, nós perdemos de casa. Não podia ter perdido três pontos aqui, né? Infelizmente, fazer o quê? Trabalhar para a próxima partida agora. Tchau, tchau.